Fioto, afaste-se dos resíduos e permitiu que o dano é enorme. Vai embora, seu peito! Vai embora logo! Afinal, é só questão de tempo até o seu arcado escober o vídeo. Vamos continuar lutando, mas saiba que o Gandy gosta de matar atentamente. Vamos arranjar o gol. Vai ser gostoso para o Marcos e seu chitão, seu perdi. Vão aqui. Onde está o inimigo destruindo? Tô? Tá sentindo? Pode fugir, pode se esconder. Mas um jeito ou de outro, este Dan vem pra mim. Eu atiro bem. O que ainda atira bem? Você não é um herói. É, é, é. Pode achar que é, mas não é. Muito bem, piloto. O rádio no capacete do Kane está intacto. Aconselho pegá-lo. Kane, precisamos de reforços do túneis. Kane, não viu bem? Câmbio. Responda, Kane! Lone, aqui é o Blisky. A IMC está quase selando a arca. Hora de preparar a Daconis. Entendido. Estou com três prisioneiros da milícia. O que eu faço com eles? Ah, mata tudo. Não, não! Estou a caminho. Slone, desligo. A capacidade de descriptografar a comunicação inimiga tem bons resultados na história da guerra. Temos vantagem. Para sobreviver, temos que ir em frente. O que é isso? Obrigado.